Olá, estamos com você mais um momento. Este é o programa Abrindo a Bíblia, um programa da Palavra de Deus. E hoje, Deus tem uma palavra para nós no Salmo 32. O nosso tema está aí na tua tela. Bem-aventurado o homem, o homem quem recebe de Deus o perdão. O homem que pede ao Senhor, que reconhece os seus erros, mas também que recebe de Deus o perdão pelos seus pecados. É uma passagem tremenda, uma passagem que nós já falamos várias vezes aqui no Ministério Abrindo a Bíblia. Mas não tem problema, porque é bom a gente sempre voltar. Porque é algo que nós lidamos constantemente no nosso viver. A nossa luta contra o pecado. Então hoje eu convido você a estar comigo. Abra tua Bíblia comigo, se você tem uma Bíblia aí com você. Nós louvamos a Deus hoje e agradecemos a Deus por todos que estão nesse momento ligados na TV Boas Novas. Que amam a Palavra, que buscam a Deus. Que o Senhor possa hoje falar ao teu coração. Nós louvamos a Deus também pela Nelly Modas, que hoje está me vestindo. E quero nesse momento enviar um abraço a Nelly, a toda a equipe, um abraço a Louise, um abraço a todos que estão ali. E se você gostaria de conhecer esta loja, aí está o endereço na tua tela. A Nelly Modas está aqui em Manaus, na rua 35, no bairro Japiim 1, rua 35, o número é 747. E o telefone para contato da Nelly Modas está aí na tua tela, que é código 92, dígito 9, 9136382. E você poderá então agendar, ir na loja, ver. Hoje eu estou aqui com essa peça muito bonita, essa blusa, essa saia. Eu sei que você vai gostar de tudo que tem lá na loja. Você pode ir lá conferir e tem todos os números, não somente a numeração menor, como também para as mulheres um pouquinho mais fofinhas como eu. Então você pode ir ali, escolher, estar bem bonita, tá certo? E eu também quero dizer para você hoje que o Abrindo a Bíblia tem uma fanpage. E você pode entrar através do Facebook e só digitar aí, Abrindo a Bíblia. E você já está ali na página e lá você vai poder ver a programação, ver também programas que foram já gravados. E também você pode curtir, comentar e compartilhar também. Amém? Nós louvamos a Deus hoje pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas, a Iadã. Aí na tua tela está todo o contato da Iadã, uma igreja forte, atuante, visionária, missionária e liderada pelo nosso pastor Jonatas Câmara. Uma igreja muito abençoada. Nós também louvamos a Deus pela Faculdade Boas Novas. E está aí na tua tela. Ontem Deus me deu uma oportunidade de dar uma palavra para os formandos, incentivando eles, a turma de pedagogia. Que eu quero agora também parabenizar aí que estavam no culto ontem, no culto de ações de graça. E se formaram. Deus abençoe todos da turma de pedagogia. E aí na tua tela você vai ver todos os contatos da Faculdade Boas Novas e também da IEBN, que é o Instituto de Educação Boas Novas. Nós louvamos a Deus também pela tua vida. Você que é semeador, que abençoa a Boas Novas com a tua oferta voluntária. Que ama a Deus, que ama a obra de Deus. Que está empenhado em levar a palavra. E você não tem ideia de onde essa palavra, ou onde o alcance dessa palavra, onde ela chega. Em lugares que você jamais poderia chegar. Mas a Boas Novas chega com a palavra de Deus, de vida. Com a Bíblia, com o poder de Deus. Através de louvores, através de mensagens, através de programas de ministrações. Estou abrindo a Bíblia, que é um deles também. Então hoje nós louvamos a Deus por todos os parceiros, semeadores, que estão trabalhando junto conosco. Nós estamos juntos, levando e expandindo, implantando o reino de Deus. E é muito importante esta missão. Por isso, hoje eu quero agradecer você. Eu sei que é pouco somente agradecer, mas a recompensa, com certeza, ela virá de Deus, sobre a tua vida. Amém? Nós vamos orar no final deste programa. Convido você a orar comigo. E para isso, eu convido você também a ligar para nós. O telefone que está aí na tua tela, é para você fazer uso desse telefone. Você liga, coloca o teu pedido para os nossos atendentes, eles vão ouvir, vão anotar, trarão aqui para mim no estúdio. E nós vamos levantar um clamor pela tua causa. Amém? Porque é tão importante, não somente o fato de orar, mas de orar juntos. De levantar um clamor, não sozinho. Aí eu vou orar junto com a irmã, junto com aquelas pessoas. E assim a gente se junta, todos nós, e fazemos um clamor, uma unidade. E isso fortalece. É muito importante. Então, vem estar conosco hoje em oração também, no final deste programa. Tá bom? A gente vai agora para um breve intervalo, mas nós voltamos daqui a pouco mais com você, num salmo tremendo, salmo de arrependimento, um salmo de reconhecimento. O salmo 32, o salmo de Davi. Daqui a pouco mais, eu volto com você. Bem, estamos de volta com você nesse dia. E você que tem ligado e estado conosco, eu sei que tem muitas pessoas, porque eu as encontro diariamente aqui em Manaus, onde nós estamos ministrando nas igrejas, ministrando em vários lugares, até mesmo andando aqui no comércio, nas ruas, nas lojas. Muitas pessoas chegam e falam, eu assisto o Abrindo a Bíblia todos os dias. Deus fala comigo, Deus fala através da sua palavra. Então, eu sei que você que tem assistido, conhece que nós sempre amamos falar esta palavra. Nós já pregamos muito no salmo 32. E nós vamos voltar de novo para este salmo. Porque ele é um salmo de um homem chamado Davi. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele era um homem quebrantado, um homem que tinha o coração sensível, sensibilidade a Deus. E é interessante, para você que acompanha esse ministério, entender também, que se você está com a gente aqui conosco todos os dias, nós temos falado também sobre a questão do coração quebrantado. da dureza do coração, que é perigoso, que nos impede a momentos como esse de arrependimento, que nos impede enxergar o nosso erro, enxergar o nosso pecado. Porque o coração está endurecido, o coração está duro. E o coração duro é muito perigoso, porque ele não detecta, ele não reconhece pecado. Ele não vê o seu erro, ele não vê a bondade de Deus. O coração duro, ele é orgulhoso, ele não percebe. Então hoje, nós vamos falar sobre este salmo, mas falar um pouco também sobre esse autor. Porque Davi, homem segundo o coração de Deus, era um homem quebrantado. Era um homem sensível a Deus. Ele era perfeito? De maneira alguma. A Bíblia fala muito sobre Davi e fala da sua vida também. Fala dos seus erros, fala dos seus pecados, que não eram poucos, de coisas que ele fez, como adultério, de morte. Ele foi responsável em matar pessoas, olha só. Ele também desobedeceu a Deus, quando Deus falava algo e ele, por vaidade, por orgulho, quis fazer do jeito dele. Então não estamos falando de alguém perfeito, não. Estamos falando de alguém que reconheceu o seu pecado. E é isso que Deus quer falar conosco hoje. Ele está te aperfeiçoando. Você não chegou ainda àquela estatura de pessoa perfeita. E nem eu. Nós estamos a caminho nessa vida, né? A caminho do nosso lar, que a gente vai morar para sempre, que é os céus. Estamos a caminho. Nesse percurso, nessa vida, a Bíblia fala que Deus começou um bom trabalho em nós, uma boa obra. E ele é fiel para completar. Então ninguém chegou àquela perfeição. E nós, enquanto estivermos aqui nesta terra, nós vamos lutar contra duas forças fortes, malignas. A força do mal, de Satanás, mas uma outra força também interior que está dentro de nós, que é a nossa carne. A Bíblia fala que iniquidade a nossa mãe nos concebeu. Nós herdamos aquela natureza de Adão, do pecado. Então, a nossa natureza, a nossa carne não é fácil. E Satanás só nos tenta naquilo que já está, que já temos uma predisposição. Porque a Bíblia fala que do coração nasce adultério, do coração nasce fornicação, do coração nasce assassinatos, do coração nasce o furto. Então, essa vontade está dentro pela nossa carne. Então não pense que é só o teu inimigo de fora que você está lutando. É contra esse também interior. E o apóstolo Paulo falou muito bem quando ele diz, ó miserável homem que sou. Porque aquilo que eu quero fazer, de certinho, de correto, de bom, eu não consigo fazer. Mas aquilo que eu não quero fazer, que é ser injusto, que é mentir, que é ser desonesto, que é ser sensual, que é ser assim e assado. Isso, eu faço. Eu não quero, mas eu consigo, eu acabo me cedendo a isso. Por quê? Por causa da sua predisposição, a sua carne, a sua índole. Então hoje, vamos entender isso. Davi era um homem como eu e você. Não era super homem. Ele era um homem que tinha suas limitações, mas tinha algo muito tremendo sobre Davi. Quando ele errava, ele tinha a sensibilidade de Deus para reconhecer os seus erros. E é por isso que ele escreve este salmo desta maneira. Vamos ver então? Vamos conferir aqui o salmo 32, que diz assim. O autor é o próprio salmista Davi, que é um salmo didático. E ele fala assim. Bem-aventurado é aquele, aquela pessoa, cuja iniquidade, cujo pecado é perdoado. E cujo pecado é coberto. Bem-aventurada é a pessoa cuja iniquidade. Iniquidade, iniquidade aqui, é pecado, é erro. É você errar o alvo e você ceder a tua carne, aos desejos dela e às tentações de Satanás. E você acaba pecando. Mas ele fala, bem-aventurado é este homem que peca, mas cuja a sua iniquidade e transgressão é coberto. Mas é coberto, aqui diz, é, cujo pecado é coberto. Mas coberto por quem? E por quê? Nós sabemos que o que cobre e limpa e purifica o pecado, só tem uma coisa. O sangue de Jesus. O perdão. Jesus nos leva a ele, o arrependimento nos leva a ele e ele nos purifica. A Bíblia fala em 1 João, capítulo 1, versículo 9, se nós confessarmos os nossos erros, as nossas iniquidades, os nossos pecados, ele é fiel. Ele é fiel e ele é justo para nos perdoar de toda a nossa iniquidade. Então ele está dizendo, bem-aventurado o homem que não fica com o pecado ali, mas ele confessa e ele recebe perdão. É coberto pelo sangue de Jesus. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade. Em cujo espírito não há dolo. Em cujo espírito não há engano. Porque às vezes a gente quer enganar Deus. A gente vai, faz algo de errado, sabe? Quando a gente tem aquela casa que a gente varre e a gente fala, estou com pressa. Aí tem aquele tapetinho assim, a gente empurra a sujeirinha para debaixo daquele tapete e fala, ninguém vai ver. Às vezes a gente quer fazer isso com Deus também. Sabe, essa atitude, eu não vou confessar. Porque ninguém viu, ninguém sabe, ninguém detectou. Mas Deus vê e Deus sabe. Então não tem como nós queremos esconder. E às vezes essa atitude é uma atitude de dolo, uma atitude de engano. Uma atitude de querer esconder o real estado do nosso coração. E aqui a Bíblia fala, bem-aventurado, então é esse homem que o pecado é perdoado, é coberto pelo sangue, a quem o Senhor não atribui iniquidade e cujo espírito não há engano. Mas aí o salmista fala algo muito forte. Eu amo o salmo de Davi porque ele sempre se expõe. Davi nunca se resguardou. Ah, olha a minha reputação. Olha como eu sou bom e você não é. Isso que é lindo sobre Davi. Ele é honesto. Ele rasga, sabe, ali o... Ele lava a roupa suja mesmo assim, para todo mundo ver. Ele é sincero, não somente com Deus, porque esse salmo é um salmo escrito para Deus. Ele está lá escrevendo, colocando, mas é um salmo que hoje nos abençoa. Então é muito importante ser honesto. E na honestidade, a verdade sempre prevalece. E aqui, ele está sendo honesto quando ele diz esta palavra. Bem-aventurado, enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Olha que palavra forte. Enquanto eu calei os meus pecados. O que é calar os nossos pecados? Calar pecado é não admitir o pecado que a gente faz. É não reconhecer, mas mais do que isso. Calar pecado é não confessar esse pecado a Deus. Porque todo pecado, antes de ele atingir uma pessoa que você fere, porque o pecado fere pessoas também. Você às vezes peca contra alguém, quando você rouba aquela pessoa, desfalca ela, quando você fala mal dela, quando você denigra a imagem dela, quando você trai a confiança dela. É contra ela que você está pecando. Em segunda instância. Porque em primeira instância, o pecado sempre será contra Deus. Todo pecado que nós cometemos, ele pode ter um endereço. É contra uma pessoa, uma família, uma pessoa que você conhece. Mas em primeiro lugar, todo pecado cometido, ele é contra a santidade de Deus. É contra Deus. E aqui ele fala, enquanto eu calei os meus pecados. Calar pecado é ter o pecado, mas não confessá-lo. Não dizer que o pecado está na nossa vida. Não dizer, Senhor, eu menti. Deus, eu invejei. Deus, eu adulterei. Deus, eu roubei. Deus, eu tive um pensamento impuro. Eu fiz algo. Eu cometi. Davi foi muito honesto. Enquanto eu calei, fiquei quietinho. Pecado lá, mas eu nem ali para poder falar para Deus, confessar para Deus. O que acontece quando nós calamos os nossos pecados? Muitas pessoas hoje talvez estejam assistindo. Estejam nessa hora falando. E estão aqui amando o programa porque querem a palavra, amam Deus, querem a palavra de Deus. Estão buscando Deus. Mas essa palavra aqui é para todos nós hoje. Porque o salmista está falando, enquanto eu calei, fiquei quieto. Não confessei. Não fui para Deus. Não abri o verbo. Não rasguei minhas vestes. Não falei, Deus, está aqui o meu perfil. Está aqui o meu coração. Está aqui a minha vida. Está aqui os meus erros. Mas ele mesmo diz, na sua honestidade, que é tão tremenda. Porque primeiro diante de Deus que ele é honesto. E para o nosso bem também ele é honesto porque ele nos abençoa. Para que nós sejamos assim também. Então calar pecado significa não confessar pecado. Pecado não pode ser calado. Pecado não pode. Não temos esse luxo de ficar escondendo ele, permanecendo com ele. Porque ele é altamente destrutivo. Pecado destrói a nossa vida. Destrói os planos de Deus que Deus tem para nós. Destrói a nossa paz. Destrói a nossa alegria. Destrói a nossa esperança. Destrói não somente nós. Mas pode também afetar e destruir a nossa família. E ele estava ciente disso porque ele tinha uma família também. Tinha filhos. Era um homem, não é? Que tinha uma família. E ele falou, Senhor, enquanto eu calei os meus pecados, quietinho, não confessei, está ali. Sabe o que aconteceu comigo? Enquanto eu calei, envelheceram os meus ossos. Pelos meus constantes gemidos todo dia. Calar pecado traz dor. Dor interior na alma. Uma alma que guarda uma mágoa, uma ferida. Porque guardar pecado, existe o pecado, vou dizer aqui um deles, que nós falamos essa semana. A falta do perdão é um pecado. E quando a gente não perdoa, nós estamos guardando o pecado da falta do perdão dentro de nós. E aqui ele fala, envelheceram os meus ossos. O que envelhecer ossos? Afertou o corpo físico dele. Não está falando que envelheceu a alma, envelheceu ali dentro o seu interior. Está falando de físico. Ossos é uma coisa física. Porque quando a gente não confessa pecado, e nós, como diz ele aqui, enquanto eu guardei, vou falar bem o que ele diz aqui, enquanto eu calei, quando a gente cala pecado, não confessa, esconde ele, ele afeta de tal maneira, a falta do perdão, a ira, a raiva, a mentira, o dolo, todos eles. Eles afetam a nossa alma, primeiramente. A alma fica infectada, comprometida, suja. Ela fica infectada pelo vírus do pecado. E aquele pecado não fica somente no âmbito da tua alma. Porque a tua alma começa a se entristecer. E ela começa a sentir aquele peso. Mas enquanto a gente cala o pecado, não é só a alma que é afetada. Porque o que está na alma, se ela permanecer interiormente, vai afetar o nosso corpo também. Nós somos espírito, corpo, alma. Tudo isso aqui é um. E um afeta o outro. Então se eu calo pecados, a minha alma vai sentir, mas o meu corpo também. E aqui ele está falando, os seus ossos sentiam. Ele falou, os meus ossos, quando eu calei os meus pecados. Deixa eu olhar para você aqui, olhando aqui para você. Os meus, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos, todo dia. Eu gemia, triste, alegria foi embora, paz foi embora. Porque o pecado não foi confessado. Esse pecado consumia a alma. E a alma, quando não é tratada, reflete. E ele fala aqui, dor nos ossos. Mas tem outras dores também. Tem muitos problemas que, não estou dizendo que a tua gastrite seja por falta de perdão. Mas muitas pessoas têm problemas de saúde, porque são amargas, são ressentidas, têm ódio, não querem perdoar. E isso vai afetar. Vai afetar a digestão, vai afetar a questão do estômago, de uma úlcera, de uma gastrite. Afetar a sua pressão arterial, sobe a pressão. Afetar no sono, a insônia, dorme mal. Claro que cada caso clínico é um caso. Estou repetindo de novo aqui. Para você não pensar, ah, mas então eu tenho isso porque eu não confessei pecado. Não, mas em alguns casos, quando não há o perdão, e a pessoa vive naquela sequidão, e esconde, cala durante muito tempo, a sua alma vai sentir as consequências. E o seu corpo também. Porque é bíblico. Está na Bíblia. Davi não está falando de alma. Osso não tem na alma. Osso é aqui, ó, meu braço, minha perna, minhas mãos. Os ossos, o corpo dele sentiu os efeitos de ter calado os seus pecados. O corpo sentiu a dor de ficar guardando mágoa. De guardar pecado, de não confessar, de ocultar. De não admitir. Essa é a palavra. Porque confessar é admitir para Deus com a tua boca. Deus, eu errei. A culpa é minha. Então, ele falava isso, olha, os meus ossos ficaram velhos, envelheceram, constantes gemidos, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. E o meu vigor se tornou em sequidão de estilo. Vigor, força para trabalhar, para cantar, para produzir, para fazer as coisas, não tinha mais. Porque a mão de Deus pesava. Quando nós não confessamos os nossos pecados. Deus não passa a mão sobre o pecado. Deixa eu passar a minha mão aqui, não. Deus pesa a sua mão sobre o mal. E ele está falando aqui, Deus pesava a sua mão sobre mim. Não estava agradando a Deus. O pecado não agrada a Deus. O pecado fere Deus. O pecado não pode estar, Deus não pode estar junto ao pecado. Então, Deus estava pesando a sua mão contra aquelas atitudes pecaminosas. Dentro do coração dele. Mas ele faz algo tremendo aqui, já muda essa história. No versículo 5, começa a solução. Começa um novo momento na vida de Davi. Quando ele diz, quando eu estive quieto, tudo deu errado. Tudo estava ruim. Minha saúde, meu coração, minha alma. Mas olha o versículo 5. Confessei-te. Senhor, eu cheguei a ti. Abri o jogo. Admiti o meu erro. E erro tem nome. Pode ser chamado de inveja. Pode ser chamado de calúnia. Pode ser chamado de mentira. Pode ser chamado de sensualidade. Pode ser chamado de, sabe, tem todos os nomes. Pecado tem nome. E ele fala, eu confessei-te. O meu pecado. Eu falei, está aqui ele. É isso que está no meu coração, que eu preciso te falar. E você pode pensar assim comigo. Ah, mas Deus já conhece meu coração. Deus sabe quem eu sou. Deus sabe o que eu faço. Sim, Deus sabe o que você faz. Deus sabe muito bem o teu coração. Mas a Bíblia fala que só com a tua boca tu confessares. É com a boca. Nós temos que admitir os nossos pecados a Deus confessar. Porque se você não confessa, ele vai permanecer lá dentro. E não vai ser tratado. E não vai ser perdoado. E aí ele está falando, eu confessei, eu admiti, eu abri o jogo. Eu falei, Deus, isso aqui sou eu, isso aqui é Davi. Está aqui meu coração. Está aqui o meu erro. Está aqui o meu pecado. Está aqui a minha transgressão. E aí ele fala, eu confessei o meu pecado para Deus. Eu falei, eu abri o jogo. Eu disse, olha, confessei-te a minha iniquidade, não mais ocultei. Sabe o que é o sucesso? O que é a chave para a tua vitória? Para você que está ocultando o pecado, é confessar. Quando você confessa, você não está ocultando mais. É que nem uma criança que vai lá e a mãe fala, olha, eu fiz esse biscoito aqui. Mas eu vou guardar nesse jarro aqui e ninguém pega. Aí vai o Pedrinho e os meus netos, né? Arthurzinho, meu neto é Pedro, teu neto é Arthur. Vão lá e pegam o biscoito. Aí eles sabem que é raro, né? Eles ocultaram. Quem que fez isso? Nessa hora todo mundo não tem língua para falar, porque o gato come a língua. Aí ninguém, um ora para o outro, ninguém sabe quem roubou, quem pegou, sumiu. Mas ninguém admite. Mas ele sabe que ele pegou, ele sabe que ele errou. Mas quando ele confessa, ele está dizendo, eu que fiz. Esse é o meu erro. E aqui é tão claro, que nós precisamos entender que ele diz aqui, eu confessei o meu pecado, as minhas transgressões e a minha iniquidade, quando eu confessei ele, eu não mais ocultei, não mais escondi. E eu disse para Deus, Senhor, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Eu confessei. E sabe o que tu fizeste, Senhor? Tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Por isso eu vou voltar para aquele versículo de 1 João. Se confessarmos os nossos pecados, o nosso Deus é fiel e justo. Hebreus 4 diz, cheguemos-nos pois com ousadia. Você pode chegar ao trono da graça, não só para pedir graça e pedir favor, mas para pedir perdão também. E aqui Davi fala, eu confessei-te. E aí, eu não ocultei, não escondi mais, porque na confissão, você abre o jogo com Deus. Hoje eu não sei com quem Deus está falando. Mas pode muito bem ser você. E Deus está falando ao teu coração hoje. Nesta passagem do Salmo 32. Dizendo ao teu coração, que tem coisas lá. Ele sabe. E você sabe. Você não está sentindo a paz que você gostaria de ter. O amor, a graça. Viver na dimensão daquilo que Deus tem verdadeiramente. Dos milagres, das conquistas. Porque tem algo oculto aí dentro. E esse oculto deve ser descoberto, desvendado, confessado a Deus. E Deus ama quando você é sincero e honesto com Ele. Quando você abre o jogo, quando você confessa, quando você diz, Senhor, está aqui meu coração. É este o meu erro. É este o meu pecado. E diga o nome dEle. Não tenha vergonha. Davi não teve. Porque Ele admitiu que a saúde dEle estava ficando comprometida. Porque Ele estava guardando o mal dentro dEle. Pecado não deve ser guardado. Pecado deve ser confessado. Admitido. Para Deus. Deus ouve. Deus perdoa. E Deus cobre com o mais precioso sangue. Que é o sangue de Jesus. E Deus esquece. Ele nunca vai lançar no teu rosto. As pessoas não esquecem muito fácil, não. Vira e mexe. Nós, né, fazemos isso também. Todos, às vezes, joga na cara. Está vendo o que você fez comigo? Você lembra. Mas Deus não faz isso. Quando você confessa, Ele perdoa. E Ele esquece. Nós vamos voltar nesse salmo aqui. Nos outros versículos. Que ele é muito tremendo. E nós vamos agora para um breve intervalo. Tá bom? Porque nós vamos voltar aqui com essa passagem. Que é o salmo 32. Estamos hoje falando sobre como você pode ser bem-aventurado. Ser feliz. Bem-aventurado é o homem que confessa. Bem-aventurado significa feliz é o homem. Feliz, abençoado. Desembaraçado. É aquele que admite. Vamos rapidinho? Daqui a pouco mais nós voltamos com você. Estamos de volta com você nesse momento falando sobre o salmo 32. Que tremendo é este salmo, porque é um salmo de um homem honesto, de um homem sincero, de um homem que falava para Deus. Está aqui. Eu errei. Eu confesso. Eu admito. E Ele falou para Deus. Ele confessou. Ele não calou mais os seus pecados. E olha que interessante. Na sequência desse salmo, quando Ele fala isso, Ele diz assim no versículo 6. O versículo 5, Ele fala, olha, tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Eu confessei. E tu me deste algo tão precioso, chamado perdão. O versículo 6 diz assim, sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas. Todo homem vai correr para ti, porque tu és um Deus bom, um Deus que perdoa. Sendo assim, nós vamos vir à tua presença. Nós vamos suplicar em tempo de poder encontrar-te com efeito. Quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Quando vierem as lutas, vamos ficar firmes e fortes. Porque o nosso coração está firme e forte em Deus. Então, há recompensa para aquele que confessa, para aquele que admite. Deus honra, Deus exalta. Deus fortalece e Deus guarda. Está aqui? Ele está falando, olha, eu estava seco, estava ruim, estava mal, porque eu calei o pecado. Fiquei quieto. Piora a situação. Quando eu confessei, eu comecei a entender que tu honras, que tu abençoas, que tu proteges. Ele diz aqui também no versículo 7. Tu és o meu esconderijo e me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Senhor, tu és o meu esconderijo. Eu escondo em ti. Me dá livramento, me ajuda. Você está entendendo a importância da honestidade com Deus? E Deus então, ele trabalha para aqueles que nele esperam. Mas nós o esperamos em Deus, deve ser um esperar puro, com o coração limpo. Não em pecado, porque o pecado vai nos afastar de Deus. Pecado nenhum, em coração nenhum, nos aproxima de Deus. A verdade é que pecado nos afasta de Deus. Por isso é importante confessar e não calar. E aí, ele diz o seguinte, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que tu deve seguir. Está falando assim, o que Deus diz para ele, né? E sobre as minhas vistas te darei conselho. E ele fala aqui, não sejas, Deus falando a ele, não sejas como cavalo, a mula, sem entendimento, que tem que pegar ele pelo cabresto, pelos freios ali, sabe? São dominados porque tem aquela vontade de fazer as coisas do jeito dele. Deus está falando, não seja assim. Não seja teimoso. Mas seja maleável. Seja quebrantado. Tenha um coração de carne. Um espírito que você pode ser ensinável. Porque o pecado nos endurece. E cada momento que você deixa o pecado na tua vida e não confessa, aquele pecado não vai embora. Está lá. Ele é um agente endurecedor. Ele não ameniza teu coração. O pecado nunca vai fazer teu coração suave, de carne, macio, vulnerável a Deus, no sentido de estar sensível a Deus. Nada disso. Pecado cauteriza. Pecado endurece. Pecado faz o coração não sentir os sentimentos que Deus tem, o amor, a graça, o perdão. Mas ele endurece. E aqui o salmista está dizendo, bem claro, então você deve aprender, ser instruído, não seja como cavalo, que é duro, obstinado, teimoso, sabe aquela mula? Ele fala cavalo ou mula. Quando você quer que ele vá para um lado, ele vá para o outro. Quando você quer que ele senta, ele fica de pé. Quando você quer que ele fique de pé, ele senta, o teimoso, faz o que quer, na hora que quer. Muitos de nós somos assim também. E Deus está falando, não seja assim. Mas seja alguém ensinável, maleável. Porque quando a gente é ensinável, maleável, isso mostra que o nosso coração está sensível e quebrantado. E só confessa pecado quem está quebrantado e arrependido. O duro de coração dificilmente vai admitir o seu erro. Dificilmente vai admitir o seu pecado. Não somente para a pessoa que lhe feriu, mas primordialmente, primeiramente, não vai admitir para Deus. Porque foi contra Deus, primeiramente, que ele pecou. E isso é muito sério. Quem sabe hoje tem alguém que pecou contra a sua família, contra o seu lar, contra um filho, contra a sua família, contra uma pessoa. E você está falando, olha, é contra aquela pessoa que eu fiz, é contra Deus também. E se você não tratar esse pecado, ele vai endurecer teu coração. E você não vai poder ser guiado por Deus. Porque o duro de coração, obstinado, ele é que nem uma mula. Ele não é guiado, nem orientado. Porque está tão duro, que ele não ouve a palavra, não ouve o que Deus diz. Pela dureza do seu coração. Mas aqui, Davi está falando que o coração dele não estava mais assim. Porque ele confessou o seu pecado. E ele fala, muito sofrimento terá de curtir o ímpio. Aquele que não confessa, aquele que guarda, aquele que não admite, aquele que fala, não, não tem problema não, eu vou continuar nessa vida, nesse estilo. Porque é assim que eu vou viver a minha vida. Muita, aqui a Bíblia fala, sofrimento, dor, angústia, vai curtir este ímpio. Porque ele não está disposto a confessar, a admitir, a entregar o seu coração ao soberano Deus e ao soberano plano deste Deus tremendo. Que é amável e ao mesmo tempo soberano. Não quer entregar, não quer admitir, não quer viver, não quer Deus. Então a Bíblia diz, para esse que vira as costas para Deus, que não tem tempo para Deus, sofrimentos irão curtir esses que não confiam. Mas o que confia no Senhor, a misericórdia de Deus vai assistir ele. Vai assistir você na tua dor, no teu sofrimento, na tua enfermidade, na tua escassez, naquele problema de desemprego, naquele problema de dor. Se você serve Deus e você confessa teus pecados, a Bíblia fala que o Senhor te assiste, Ele te ampara, Ele te guarda. Ele cuida de você. O Salmo 23 fala, a tua graça e a tua misericórdia, elas me seguem todos os dias da minha vida. É isso que Deus faz, a graça dEle, a misericórdia dEle te assiste. Ah, eu estou sozinho, não está não. Se você confessa, você vive para Deus, você busca Deus, Deus assistirá você. Deus vai cuidar de você. Mas tem um pré-requisito. Ele não vai cuidar daquele que é duro, daquele que não admite, daquele que fere, mas não confessa. Esse é viver na sequidão. Como diz aqui, esse vai descurtir muito sofrimento. Mas a Bíblia diz, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos e regozijai-vos, ó justos. Alegrem-se. Por que a gente pode se alegrar? Porque nossos pecados foram perdoados. Alegria volta. Tristeza vem com o pecado, está lá dentro. Calei, fiquei triste. Pecado, entristece. Confissão, admitir, nos renova e traz a alegria de Deus de volta para a nossa vida. E Deus está falando aqui, olha, eu confessei, ele falou, eu falei. Então, eu posso me alegrar. Alegrai-vos no Senhor, regozija-vos. Exultai vós todos que sois retos de coração. Os retos de coração não são perfeitos. Mas são pessoas que admitem os seus erros. São pessoas que erram, que são humanas, que tem aquela índole que luta contra a carne. O reto de coração não é o perfeito. O perfeito é Jesus. Mas o reto, como diz aqui Davi, como ele fez, não cala os seus erros, mas confessa a Deus. Eu vou terminar aqui com um pensamento interessante, que já é um resumo do que foi falado aqui hoje. Olha só que interessante. Está aqui na minha Bíblia. Primeiro passo para a minha alegria, primeiro passo para a minha vitória, é reconhecer o meu pecado. Aqui está no Salmo 51, quando Davi falou, olha, o meu pecado está sempre diante de mim. Essa inveja, essa atitude, essa maldade, eu sempre estou lá fazendo isso. Primeira coisa, reconhecer. Reconhecimento é primordial. Se você não reconhece, como é que você pode confessar? Se você não reconhece, como é que você vai pedir perdão para Deus? Então você tem que reconhecer. Segundo passo, depois do reconhecimento, confessar. Você reconheceu o teu erro? Fala para Deus, abre a boca, confesse e diga para Deus. Terceiro passo, você vai receber perdão. Deus perdoa aquele que reconhece e aquele que confessa. E depois, quarto passo, você vai experimentar a alegria de Deus. Ele vai desvencilhar você disso. E você vai sentir paz. E com paz vem alegria, com paz e alegria vem esperança. E a alegria do Senhor é a nossa força. A gente produz, a gente faz, porque a gente é alegre. Por quê? Porque confessamos os nossos erros. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Davi. Deus de Davi. Porque Davi, homem segundo o coração de Deus, nos inspira, nos ensina e mostra para nós. Claro que é Deus inspirando ele. Tanto toda a glória e honra é a Deus por ter permitido Davi expor isso. Para nós entendermos que pecado a gente não cala. Pecado a gente confessa. Nós vamos agora para o nosso intervalo. E nós vamos voltar em oração com você. Daqui a pouco mais, vamos voltar orando. Bem, nós estamos de volta nesse momento. Nós vamos orar pelo Tiago. Que o Senhor venha abrir portas de emprego. Orar também com a Zailda pela saúde. Ela assiste todos os dias. Um abraço para você, querida. Nós vamos orar também pela Itailda, pela sua saúde. Que também, já falei o nome dela aqui. Ela assiste nosso programa. Deus te abençoe. O Antônio, ele é de São Pedro e da aldeia do Rio de Janeiro. Está separado da sua família, da sua esposa. E ora para a reconciliação. Ele também assiste todos os dias. Deus te abençoe, Antônio. E nós vamos orar com você. Orar pela Maria Letícia, pelo filho Tiago. Libertação das más companhias. Rosa, porta de emprego também do seu filho Rafael. Vamos orar também com a Jéssica, pela porta de emprego. Orar pela Laudelina, que está enferma. Está na UTI aqui em Manaus, no Hospital João Lúcio. Vamos orar para Iracema, pela salvação do seu filho. E também dos pais no seu lar. Rita, pede uma porta de emprego também por a área financeira, saúde, libertação e cura. Vamos orar com a Jossi, pela sua filha Juliane, que está com problema de epilepsia. Mas Deus pode curar. Amém? Nós vamos orar também para Deus abrir portas para o Everton. Para o Senhor abençoar o casamento da Neide. Abrir portas de emprego. Para o Senhor abrir portas de emprego para o Orleans. Para o Senhor também abençoar e curar o corpo da Isaura, que está com muitas dores. Abrir portas de emprego para o Lucas, que é o filho da Isaura. E também orar pelo Lúcio. Ele é de Manaus, para Deus restaurar a saúde dele e da sua esposa, que é a Silvia Martins. Se eu não me engano, aqui o nome. Não, não diz aqui o nome, mas... Perdão. Eu estou confundindo aqui com o nome da atendente. Vamos orar pelo Lúcio e a sua esposa, tá bom? Orar também pela Rita Rodrigues, por todos que estão aqui mencionados. Porque o nosso Deus é poderoso. E Deus pode curar, Deus pode libertar, Deus pode fazer infinitamente mais. Acima daquilo que a gente pede. A gente pede, Senhor faz. Mas Deus pode fazer mais além do que estamos pedindo. Hoje eu quero incentivar todos que ligaram e estão aqui, com seus pedidos. A orarem comigo, mas a crerem. Tudo é possível o que crer. Não deixa a dúvida entrar no teu coração. Ah, será que Deus pode? Não. Não é assim que a gente vai pensar. Deus fará. Deus pode. Deus é forte. Deus é fiel. Deus é Deus de promessa. Deus de aliança. Deus que tem todo o poder, o amor também por nós. E nós vamos orar para esse Deus agora. Pai, em nome de Jesus. Nós entregamos agora nas tuas mãos a vida do Tiago, Senhor. Nós venhamos agora orar pelo Tiago e pela Isaílda, pela sua causa. Colocamos nas tuas mãos a causa do Antônio, Senhor. A dor que ele sente. Pai, por essa reconciliação que ele pede a ti, Senhor. Nós oramos pela vida dele, Senhor. Fortalece. Fortalece, Senhor, o Almir, Senhor. A sua esposa. Abre porta, Senhor, para ela. Uma porta de emprego, Senhor. De igual modo, abre essa porta para Jéssica, Senhor Jesus. De igual modo para o Orleans, Senhor. De igual modo, Senhor, para a Neide, Senhor. De igual modo para o Everton, Senhor. Nós oramos nesta hora também, Jesus. Pela vida, Senhor. Da Luísa, Senhor. Venha estar com ela, que pede oração pela Laudelina. Senhor, venha tocar nessa pessoa que está naquele UTI, Senhor. Na CTI. Pai, em nome de Jesus, pelas tuas pisaduras, nós somos sarados. Nós oramos hoje pelo Tiago, Senhor. Venha libertá-lo, Senhor, das más companhias. Venha estar também abençoando o Rafael, Senhor. Abençoando a Rita. Restaurando, Senhor, a saúde do Lúcio e da sua esposa. Nós oramos nesta hora, Senhor, pelo Lucas. Nós oramos, Senhor Jesus, pela família da Neide. Nós oramos, Senhor, pela salvação do filho da Iacema, do seu lar. Por todos aqui representados, Pai. Nós oramos pela Juliane, Senhor. Venha tocar na saúde da filha da Josi. Pai, toca na Juliane agora. Pai, com cura, Senhor. Nós oramos e nós pedimos em nome de Jesus. Nós oramos, pelas tuas pisaduras, nós somos sarados. Tu és um Deus que nos ama. Tu és um Deus cuja palavra diz que fará infinitamente mais. Acima daquilo que nós estamos lhe pedindo. Ó Senhor, tu és poderoso. E a tua palavra diz para nós hoje que tudo é possível ao que crê em ti. Nós cremos e nós cremos que tu podes fazer infinitamente mais. Tua palavra diz também haverá coisa demasiadamente difícil para mim, diz o Senhor. Ó Senhor, não há nada impossível demais para ti. Que hoje, Senhor, o Almir possa entender isso. Que hoje, Senhor, o Antônio, lá de São Pedro da aldeia, possa entender isso. Que a Luzia, Pai, aqui de Manaus, que a Jéssica, que todos aqui, o Eberson, a Iracema, a Maria Letícia, a Rosa, a Itaílda, o Tiago, o Lúcio, possam entender. Compreender e viver a tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos. E se tem alguém, Pai, que tem um pecado no seu coração, que agora seja a hora. Que essa pessoa venha confessar. E tua palavra diz que bem-aventurado é aquele que não guarda, mas confessa. Que admite o seu erro. E nele, nesse admitir, haverá vitória, honra, sucesso, triunfo em ti. Obrigada, Senhor, pela tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. E dizemos amém, amém e amém. Como Deus é maravilhoso. Como Deus te dá a oportunidade hoje de orar, não somente pelas tuas causas, mas orar para ter o coração limpo diante de Deus. Sabe, às vezes, às vezes não. É uma palavra que está em Isaías, que Deus fala, as minhas mãos não estão encolhidas para te abençoar. A gente fala, ah, mas Deus me abençoou porque a mãe está encolhida. Deus fala, não, minha mão não está encolhida para fazer bênçãos. Mas, o que separa as minhas mãos de abençoar você? São os pecados. O teu pecado me separa. Eu quero abençoar, mas eu não posso. Então você está entendendo hoje a importância de confessar atitudes pecaminosas. Porque no pecado não haverá bênção. No pecado não haverá restituição. Não haverá transformação. Mas quando a gente admite e confessa, as bênçãos começam a chegar. A alegria volta. E é isso que Deus quer para a tua vida. Amém? Fique na paz, todos que estão aqui, perseverem em oração. Amém? Todos que estão aqui orando comigo, não falam, ah, já orei, já acabou. Não, hoje, durante o dia, vai falando para Deus. Vai perseverando. Vai orando. E Deus irá agir. Sabe por quê? Porque Deus trabalha para aquele que nele espera. Quando eu oro, eu estou esperando em Deus. Então ele está trabalhando. Não está parado, não. Você não vê eu agir. Você não vê a instituição, não vê a salvação. Você não vê muita coisa. Mas Deus está trabalhando ela. Deus está agindo. Amém? Fique na paz, fique na graça. Até nosso próximo programa, se Deus quiser.